Olá, pessoal! Começamos agora mais um episódio do podcast A Arte de Se Relacionar. Eu sou Marta Leonardo, sócia do BTG Pactual, e hoje eu estou com um convidado muito especial e inspirador, e que pode contar pra gente como o networking e as relações pessoais e profissionais transformam a vida de cada um. Ele se tornou um empreendedor de sucesso e, aos 23 anos de idade, fundou a WiseUp. Hoje é CEO da holding Wiser Educação, autor de bestsellers e inspiração para milhares de brasileiros, com tantos ensinamentos e geração de valor. Seja muito bem-vindo, Flávio Augusto. E obrigada por estar aqui no meu programa A Arte de Se Relacionar. Que bom! Uma honra pra mim estar aqui, não na estreia, mas num dos primeiros programas da A Arte de Se Relacionar. Desejo que seja um grande sucesso. Com certeza vai ser. E eu quero saber algumas coisas que você não fala. Tá bom. O que você me perguntar, eu conto. Prometo. Você começou a WiseUp com 23 anos. Mas antes disso, como foi sua experiência? Que eu acho que é importante a gente saber o que te trouxe essa bagagem tão jovem pra começar essa empresa que logo fez sucesso. Começo a contar a minha história a partir dos meus 13 anos. Nos meus 13 anos foi quando eu saí da escola pública, eu estudava numa escola pública na periferia do Rio de Janeiro, escola municipal Abraão Jabur, galera lá de perto de Bangu, bem periferia mesmo do Rio de Janeiro. Sempre estudei em escola pública. Mas num belo dia, no início desse ano letivo, minha mãe foi na escola. E no meio de uma aula, o coordenador entrou e falou, Flávio Augusto da Silva. Aí eu levantei a mão, a turma toda olhou. Era aquele, sabe aquele coordenador que era temido, né, por todos, né? E aí ele falou assim, pega todo o teu material e vem aqui. Aí me deu um fio na barriga, né? Uau, o que que eu fiz? Afinal de contas, eu já tinha uma experiência de ser expulso no Jardim da Infância. Acho que veio a minha mora. E aí eu saí, quando eu vi, minha mãe tava lá fora. Eu falei, uau, chamaram a minha mãe. Nada, minha mãe tinha ido lá, porque eu tinha dito pra ela que eu queria ser militar. Eu queria ser oficial das Forças Armadas. Meu pai era militar, era sargento. Então eu acreditava que se eu fosse oficial das Forças Armadas, eu já estaria começando num ponto que meu pai tava finalizando. Era o que eu conhecia. Lógico. E aquilo ali, pra mim, era... Representava um sucesso alcançável. O que eu não sabia é que tinha que fazer uma prova, um concurso. E esse concurso, até hoje, é muito concorrido. Pra você entrar nas escolas de formação de oficiais, geralmente são 30 mil candidatos pra 200 vagas. Então é 1.500 candidatos por vaga. O cara já começa numa carreira de oficial e vai até as mais altas patentes das Forças Armadas. E a minha mãe, vendo o meu interesse em estudar nessas escolas, percebeu que ela tinha que me tirar de uma escola pública pra que eu pudesse me preparar pra fazer essa prova. Então ela tinha arrumado uma vaga pra mim numa das escolas lá no Rio de Janeiro. E aí no meio do caminho, num ônibus, a gente indo de ônibus, eu e minha mãe indo de ônibus, durante duas horas no trajeto até essa escola, ela me explicou o plano. E me perguntou se era isso mesmo que eu queria. Eu falei, é isso que eu quero. E lá eu estudaria e supostamente estaria preparado no final do ano pra poder fazer esse concurso. E ela me explicou, olha, minha mãe tinha dois empregos. Ela era professora de matemática, se eu não me engano, no município e professora de ciências no estado. Ela também dava aula em escolas públicas. As escolas que ela dava aula, inclusive, eram em comunidades, eram em lugares bem carentes. E ela era professora. E ela teria que dar um salário inteiro dela. Então ela tinha dois empregos. Então um salário de um emprego inteiro era o preço dessa mensalidade. Pra eu estudar nessa escola. Sua mãe bem visionária, né? E bem dedicada a você. Minha mãe apostava, acreditou. E eu fui. Fui lá, para essa escola. Um só, quando chegou no final do ano, eu não passei no concurso, como quase fui reprovado na oitava série. Não acredito. Sim, porque a oitava série era muito mais difícil do que eu estava acostumado. Lógico. Eu era super bom aluno, mas ali naquela nova liga era outro papo. Então, assim, passei raspando na oitava série. E quando terminou, eu fiz o concurso, não passei no concurso. Eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Eu devo ter ficado entre os 20 mil primeiros. Vamos dizer que essa foi a sua primeira frustração. Eu não me senti frustrado. Na realidade, eu me senti entendendo o jogo, com toda a franqueza. Você entendeu como que era. Eu entendi o jogo. E eu percebi, cara, isso aqui é outro jogo. É uma outra referência. A régua subiu. Eu percebi que eu estava fraco, que eu não estava bom o suficiente para poder competir. E eu tomei uma decisão. Pedi aos meus pais mais uma vez, olha, eu não quero ir para o ensino médio. Aí eu teria que ir para o ensino médio. Falei, não, não quero ir. Quero fazer de novo esse curso. Quero me preparar de novo para fazer esse concurso. Eu acredito que eu estava empreendendo naquele momento. Você entendeu o jogo e falou, agora já entendi como que faz, eu vou tentar fazer direito. Exatamente. E assim, e coloquei em jogo o meu tudo. Qual era o meu tudo? Era a minha carreira acadêmica, né? Não tem nada tão ruim para um estudante do que repetir de ano. Sim, óbvio. Então eu optei em repetir voluntariamente, mesmo tendo passado. Optei em fazer um curso que me preparasse de novo, naquele mesmo patamar, para fazer essa prova. E de novo, duas horas de ônibus para ir, duas horas para voltar, minha mãe dando o salário dela inteiro, eu estudando para caramba. E era um super sacrifício essa viagem de ida e volta. Mais os estudos. E a prova era só no final do outro ano. Era um ciclo de um ano. É, mas isso mostra uma característica de resiliência importante, né? É, eu estava decidido do que eu queria. Bom, aí estudei muito, Marta. Óbvio, chegou lá no final do ano, o que acontece? O que você acha? Você passa? Eu passo, né? Pois é, não passei de novo. E aí? Não passei mais uma vez. Mas fiquei entre os 1.500 primeiros. Tá bom. Fiquei entre os 20 mil, passei entre os 1.500, acabou o ano, sento com meus pais, olha, eu quero fazer mais uma vez. E aí? Quero fazer de novo. Meus pais me viram eu me dedicando, me viram eu trabalhando. Realmente, a minha defasagem era muito grande. Sim. Não foi o suficiente. Mas aí eu já tinha entendido onde é que faltou, quais foram as matérias que faltaram. Aí estudei todos os finais de semana. Estudei igual um doido. Você entrava no meu quarto, era papel colado na parede, no teto, em tudo quanto é lugar. porque eu tinha que... Eu não podia falhar. Bom, eu passei. Passei em todas as provas, felicidade, maravilha. Parto para morar em Angra dos Reis, porque você tinha que morar na escola. Era um board school. E a gente foi para lá. E eu fui para lá super feliz. No primeiro dia, dentro da Marinha, eu falei, isso aqui não é para mim. Porque eu sou um cara criativo, sou um cara questionador. E o militarismo, ele tem outras características. Sim. Hierarquia, seguir direção, um nível de disciplina dentro de uma agenda. É tudo o contrário do que eu sou. Mas, claro, é importante você decidir que não quer depois que você consegue. Porque aí você tomou uma decisão completa. Você está certíssima. O problema é quando a gente ainda não consegue concluir que não quer. Porque um lado meu não queria, rejeitou. O outro lado gostava do prestígio. O outro lado tinha uma dívida. com meus pais. Então, aquilo ficou meio que se processando no meu cérebro. Porque se eu tivesse 100% do processamento, eu falava, eu quero ir embora. Eu rastejei por dois anos. Você ficou dois anos nisso? Fiquei dois anos neste processo. Quando ao final do segundo ano, eu fui convidado a me retirar. Eu fui desligado. Eu fui expulso lá do final do segundo ano. Mas você aprontou alguma coisa ou não? Não é por nada específico que eu tenha feito. Eu não me enquadrava. não me encaixava, não fazia, não participava, não estava entregue. E ainda bem que você foi expulso. Maravilhoso. Você não teria essa história inteira. Não, imagina. E quando você foi expulso, deve ter tido um choque, mas é o que você sempre queria. Então, eu conto isso e faço questão de mencionar isso publicamente sempre, porque aquilo foi um fracasso para mim naquele momento. Lógico. Mas eu não senti como tal. De novo. Isso é engraçado que nesses momentos, já na segunda vez, você não sente como fracasso. Você vê o outro lado. Esse ano foi um ano difícil para mim. Voltar para casa, voltar. E aí eu tinha que fazer o terceiro ano. Eu saí no final do segundo, do ensino médio. Na hora de fazer o terceiro ano, eu fui de novo para aquela escola lá, minha mãe dando o salário dela inteiro. Duas horas de viagem para ir, duas horas para voltar. Meu pai chateado. Uma situação bem desconfortável. No final desse ano, Marta, tem uma outra prova, que é a prova para a escola naval. O colégio naval são três anos equivalente ao ensino médio. A escola naval são quatro anos equivalente ao nível superior. Então, você tinha 200 vagas para entrar no colégio naval, mas depois você tinha um outro concurso para entrar na escola naval. Eram 40 vagas. Era mais difícil ainda. Eu, no final do ano, me inscrevi nesse concurso para a escola naval. Não havia nada que me impedisse de fazer. Era um concurso público. Mesmo eu tendo sido desligado, não haveria nada que me impedisse de entrar. Eu fiz de novo o concurso. Fiz a primeira fase do concurso. Passei na primeira fase do concurso. Super difícil. Peguei lá, na época era o jornal, tinha lá o nome do jornal. E meu pai tinha uma frase que era assim, todas as vezes que eu tentava consolar, tentar acalmá-lo, fica tranquilo. Eu não queria. Ele sempre dizia, olha, quem não quer, sai. Quem não quer, não vai expulso. E ele estava certo. Está certo. Porque você toma a decisão antes que a decisão seja tomada por você. Exatamente. E eu não tive essa capacidade. Sim, tudo bem. Não tive. Aí eu fiz a prova e passei. Peguei meu nome. Sentei com meu pai. Entreguei o jornal para ele. Dá uma olhadinha nisso aí. Aí ele pegou. O que é isso aqui? Ah, isso é um resultado do concurso da Escola Naval. Ele olhou. Tá, mas e aí? Tem um nome sublinhado aí, vê. Flávio Augusto nasceu. Ué, você? Você passou? Ele, passei. Mas você pode entrar? Claro, é um concurso público. Posso entrar. Aí eu falei assim, posso, mas eu não vou. Não porque eu fui expulso, é porque eu não quero. Que é maravilhoso. Porque eu não quero. Aí ele, ah, meu filho, eu não precisava disso. Enfim, um ano depois ele já estava bem melhor. Estava melhor. Mas eu fiz questão de reconquistar o respeito do meu pai. Aquele respeito de quem poderia acreditar. Realmente eu não queria. Não tive a capacidade de decidir. Mas naquele momento o controle era meu. A decisão era minha. Não é porque eu fui expulso. Eu não quero. Eu começo a contar minha história por aí, Marta. Minha história profissional. Porque eu aprendi a lutar por alguma coisa que eu quero aqui. Eu comecei a aprender aqui. Porque não obstante as dificuldades sociais a que eu me encontrava, era uma distância abissal. Porque quem mora na periferia, só de você estar duas horas, três horas distante de onde você mora, de onde você trabalha ou de onde você estuda, você já começa bem atrás. Sim, lógico. Você dorme três horas a menos na sua vida, por dia. Você já começa vendo assalto, vendo empurra-empurra, vendo briga, vendo assédio dentro do ônibus. Tudo o que você imagina, você pode ver dentro de um ônibus lotado com gente imprensada adentro. Mas também te deixa mais cascudo, né? Mas também te deixa mais cascudo. Te deixa mais cascudo. Mas por outro lado, por outro lado, naquele ponto, para você sair dali é muito difícil. Cascudo ou não, cascudo é para aguentar aquilo ali. É isso aí. Mas para você sair daquilo ali, é muito difícil. O que você fez nesse momento que você falou? Então, o que eu entendi é que para sair dali era fazer um concurso público. Quando eu decido que não, o que você fez? Que não é? Eu queria fazer ciência da computação. Aí eu fiz vestibular para as faculdades públicas, porque a única possibilidade de você fazer é uma faculdade nessa condição social, é uma faculdade pública, e que também não é fácil de passar. Aí era muito fácil, porque eu já tinha estudado muito. Eu passei em todos os vestibulares. Eu queria fazer USP, mas aí depois que eu fiz o vestibular, e até fui bem no vestibular, mas depois eu vi como é que eu ia pagar, como é que eu ia me manter em São Paulo. Conclusão, eu ia fazer ciência da computação na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Já tinha me matriculado para começar no segundo semestre. E aí eu estava no primeiro semestre sem fazer nada. E aí eu pensei assim, olha, eu acho que eu vou experimentar ter uma... Nunca fui numa entrevista de emprego. Eu queria ter uma experiência. Aí fui olhar no jornal, na época dos classificados. Deixa eu ver aqui. Eu queria ter uma experiência para ir numa entrevista de emprego. E aí vi lá um anúncio lá que não exigia muita coisa, exigia ensino médio. Eu falei, eu vou lá, mas assim, de repente eu tenho uma experiência e até agosto, quando eu começar a faculdade, ciência da computação, que era o que eu ia fazer. Foi. E fui lá nesse anúncio lá. A entrevistadora me perguntou, eu tinha 19 anos, essa moça devia ter uns 24, 25 anos, estava me entrevistando. Primeiro, ela já se vestia de um jeito diferente, já se portava de um jeito diferente, se comunicava de um jeito diferente. A segurança, eu já olhei, eu falei, meu, de que planeta vinha a se ser? Vinha essa pessoa? Era uma pessoa que estava no mercado de trabalho, que tinha uma oratória impecável, que tinha uma abordagem incrível, que tinha um posicionamento assim, que me dava até medo de olhar para a cara dela. E eu falei, tem uma coisa diferente aí. De novo, eu comecei a perceber que eu estava... Muito distante. De novo, eu comecei a perceber que eu estava em um nível abaixo. E eu desconhecia aquele mundo, aquela performance de uma pessoa. Estou eu aqui preocupada com tudo isso daqui, esses estudos, esses concursos, mas no dia a dia, estou longe disso aqui. E aí, beleza. Ela me perguntou, olha, por que você gostaria de ser um executivo? A minha resposta foi assim, olha aqui, vê se você contrataria alguém com essa resposta. Minha resposta foi assim, olha, eu nunca pensei em ser executivo. Não, minha faculdade vai começar em agosto, eu queria arrumar um trabalho provisório só para ter uma experiência. Por isso que eu estou aqui. Uma resposta perfeita para ser mandado embora, né? Por alguma razão, eu não sei qual, essa pessoa me colocou na próxima etapa do processo seletivo, eu fui passando etapa em etapa e essa etapa redundou numa grande dinâmica de grupo de dois dias com 40 pessoas e eu participei daquela dinâmica de grupo, super tímido, mal vestido, só tinha uma calça, um sapato, uma gravata, só tinha que ir arrumadinho. Ia todo dia com o mesmo negócio. E todo dia com a mesma coisa. Meu sapato tinha um furo na perna esquerda, no pé esquerdo, né? Aí eu andava, e aí o pessoal lá bonitão, arrumado, participando. Eu falei, cara, eu não tenho a menor chance de competir com esse povo aqui. Mas estava lá. E essa moça que fez o processo, essa dinâmica de grupo, na dinâmica de grupo, ela ficava três horas na sala com a gente. Três horas com 40 pessoas, maioria homens, 70% homens, nos dois dias, e ela dominava as três horas. Ela dominava de forma absoluta e eu olhava assim, falei, mas o que é isso? Incrível. E ela falava de uma técnica de vendas que eles trabalhavam, e eu achei tudo muito inteligente, achei tudo incrível, ficava ali no meu cantinho. E eu fui selecionado. Eu fui selecionado, comecei a trabalhar, e arrebentei. Vendi pra caramba. Mas você vendeu como? Você me falou agora que você era tímido. Mas a venda, ela não está relacionada à pessoa ser extrovertida. Vocês percebem isso, gente? Vocês me perguntam muito sobre isso. Sou tímido, como é que eu me relaciono? Como é que eu arranjo cliente? Vamos escutar aqui essa experiência. A venda, ela precisa ser enxergada como uma ferramenta pra você sair do ponto A para o ponto B. Na realidade, qual era o meu pano de fundo, Marta? Meu pano de fundo era uma história de amor. Eu me apaixonei por uma menina. Eu tinha 18 anos. Mentira que tem um amor nesse negócio. Tem, tem. Eu tinha 18 anos, ela tinha 15. Eu queria a minha vida toda ficar do lado dela. E aí, quando eu me apaixonei por ela, a primeira coisa que eu pensei seria a capacidade que uma mulher tem de fazer com um homem, né? Foi a primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro na vida. Nunca tinha pensado em ganhar dinheiro. Pra mim era estudar. Estudar, fazer concurso, fazer a faculdade, fazer o vestibular. Mas o dia que eu me apaixonei por ela e falei, cara, eu quero casar com essa menina. Eu quero ficar a vida em pira do lado dela. Foi a primeira vez que eu pensei, preciso ganhar dinheiro. Maravilhoso. Você viu o que a mulher faz com o cara? Do nada. Do nada, eu preciso ganhar dinheiro. E quando eu conheci a venda, quando eu fui contratado nesse lugar e conheci a venda, e nesse lugar você podia vender e podia ganhar mais, tinha um modelo meritocrático que você batia as suas metas, aí você ia crescendo, aí você podia ser promovido. As promoções não eram por tempo de serviço, eram simplesmente por performance. E aí eu pensei, cara, se eu ralei, estudei por três anos, peguei ônibus por duas horas, virei noite estudando para poder passar num concurso, isso aqui, se eu bater todas essas metas, eu vou ser gerente daqui a seis meses. Mas mesmo você sendo tímido, a venda de ponto A para ponto B, ela depende da comunicação. Então, mas esse é o ponto, Marta. O que acontece? Eu era tímido, sim, muito tímido. Não só tímido, tinha uma série de complexos de inferioridade. Só em tudo isso que você descreveu, a sua forma de se vestir, a sua diferença social para quem estava ali, A sua diferença social absurda, passava duas horas dentro do ônibus, achava feio, que me vestia mal, que falava mal, que não tinha graça o que eu falava. E como é que você conseguia ser interessante para vender? Quando a pessoa enxerga a venda como sendo a sua única ferramenta ou a sua melhor ferramenta para você sair do ponto A para o ponto B, a partir desse momento, a venda para mim era a solução dos meus problemas. Eu não queria saber, eu atropelei minha timidez. Eu não queria saber da minha timidez, eu queria saber de casar com a Luciana. Você entendeu? Eu não atropelei minha timidez, eu queria saber de bater as metas para chegar ao gerente, porque se eu chegasse ao gerente, na minha cabeça, vou ganhar mais do que eu ganharia quando eu me formasse. E aí o que acontece? Aí eu emburaquei. Isso esses seis meses que você tinha. Eu teria março, abril, maio, junho, julho. Cinco meses. Cinco meses. E o que aconteceu? Eu meti a cabeça igual, no mesmo nível de dedicação e determinação que eu fiz quando eu estudei. De novo, dedicação e determinação. Determinação. Isso características importantíssimas, independente do momento da sua vida. Independentemente disso, por quê? Porque quando eu entrei e mergulhei em cima disso, eu falei, essa é a minha chance. Sabe o que aconteceu? Eu não cheguei a gerente em seis meses, cheguei a gerente em três meses. Em três meses, eu fui promovido a gerente comercial. Quando chegou o dia da minha matrícula na faculdade, eu tranquei. Você falou, não vou? Não vou. Agora, tu imagina, é meu pai, minha mãe. De novo, esse garoto aprontando, né? Não vai para a faculdade, não, não, vou dar a trancada, depois eu volto. Não voltei até hoje, talvez um dia eu retorne, não é? Não sei quanto. Mas, o que acontece? Tranquei a minha faculdade. Eu comecei a crescer. Eu nasci em empresa, eu trabalhei por quatro anos. Eu fui assessor comercial, supervisor, gerente, gerente sênior, diretor, diretor regional. Era uma empresa pequena, mas ela tinha uma filosofia meritocrática na área de vendas. E para mim foi uma escola, foi uma formação excepcional. Pulando lá para o meu último ano, 1994, eu tinha 22 anos, eu ganhava ali uma média de, eu sempre falo em dólar, porque para a gente contextualizar na época, cerca de 7 mil dólares por mês. 7 mil dólares da época, como se fosse 7 mil reais hoje, vamos dizer. Não, é como se fosse uns 30 mil reais hoje. 30 mil reais hoje com 22 anos. É como se fosse uns 30 mil. Bom, você estava riquíssimo para casar com ela. Eu já estava... Não, eu casei uns 20 anos. Estava ótimo. Não, eu casei ganhando menos que isso. Eu casei ganhando 2 mil e 500 dólares, mais ou menos uns 10 mil reais por mês. Eu tinha... Eu casei com 20 e ela tinha 17. A gente casou. Mas lá no final, antes de eu sair, eu estava no meu melhor momento. Pô, eu estava morando bem, morava pertinho do trabalho. Só que o seguinte, como todo moleque da periferia que não tem herança, que não tem estrutura nenhuma, eu estava pagando um monte de boleto. Pagava aluguel, boleto do carro, boleto da prestação, disso, daquilo. Enfim, não tinha acumulado, não tinha dado tempo de acumular capital. Lógico que não. Não é? Porque para você abrir um negócio, você tem que ter capital acumulado. Mas como é que você saiu dessa sua zona de conforto, que é outro momento importante, que as pessoas questionam? Você estava no momento de zona de conforto, tinha dado tudo certo, quer dizer, nada foi linear no que você falou, né? De vários empecilhos, mas dependeu muito de você. Mas tudo bem, você chegou no momento que você dali só ia crescer. Como é que dali você toma a decisão de estopar e empreender? Eu tenho um momento, que é o que eu chamo do meu MBA de empreendedorismo, que foi em 1993. Vamos aqui contextualizar, tá? Vamos fazer a timeline de novo. Eu entrei e comecei a vender em 1991. 1994 foi o meu último ano. Em 1995, eu comecei a Wise Up. Sim. Então, 1994, lá, aos 22 anos, foi quando eu já estava ganhando bem. Sim. Já estava bem. Morando lá, doendo bem e tal. Morando bem, casado, do jeito que eu queria e tal. Só que, dois anos antes, 1993, teve um evento, que eu me casei no final de 92. Assim que a gente casou, eu e o Luciano nos casamos, a gente recebeu uma proposta para abrir uma filial desta empresa na Venezuela. Então, em 1993, eu fui morar na Venezuela. Eu fui transferido para a Venezuela. E você abriu essa filial? E eu fui o gerente responsável por abrir essa filial. Tá. Essa experiência foi incrível por vários motivos. Primeiro, eu não falava nada de espanhol. Então, eu tinha que vender sem saber falar a língua. Eu tinha que montar uma equipe de venda sem falar a língua. Eu tinha que montar a equipe inteira. Segundo ponto, não conhecia nada das leis locais. Terceiro, eu não conhecia... Que leis, né? Venezuela, né? Venezuela era maravilhosa. Ah, era maravilhosa. Não é Venezuela de hoje. Nossa, Venezuela era mais forte que o Brasil. Venezuela era rica pra caramba. Entendi. O Hugo Chaves, na época, estava preso. Ele tinha tido um evento de uma tentativa de golpe armado em Caracas. Ele tinha sido preso. Venezuela estava ótima. Tanto que eu, era brasileiro, estava indo para a Venezuela pra arrumar uma oportunidade mais interessante. Minha proposta era expandir lá na Venezuela e ter oportunidade de ter participação na empresa. Ou seja, era uma proposta interessante. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa? Claro. Como você, muito jovem, passou na frente dos seus colegas, aqui falando um pouquinho de relacionamento, isso acontece no meio corporativo hoje em dia. Em empresas que têm meritocracia, como o seu mote. Como é que você... Como era a sua relação interpessoal com as pessoas que estavam ali com você nessa empresa e como era a relação com o seu chefe? Você trabalhava isso, porque o seu chefe deveria te adorar, né? Porque você ganhava dinheiro pra ele, você trabalhava bem, ele não deveria se importar. Mas os seus colegas tinham ciúme, inveja, te atrapalhavam? Acho que é normal ter esse incômodo. Mas quando você está dentro de um ambiente que é meritocrático, você comprou essa premissa, você acaba reconhecendo... O outro. O mérito do outro. O mérito do outro. Até porque o resultado é incontestável. Lógico, é números e acabou. Mas deve rolar um sentimentozinho. E você passar por cima e acabou. Eu nunca me importei. Eu sempre fui pra frente. Ótimo. Eu me importava com o que o meu chefe pensava. É isso. Então ele estava feliz, eu estava feliz, a gente estava avançando. Feliz, está tudo ótimo. Mas eu na Venezuela, Marta, lá, qual foi a oportunidade real? Eu fui pra lá achando que era uma. Na verdade foi outra. O que eu achei é que eu ia chegar lá, eu ia ter participação e tal. Mas não foi tanto assim. Quando completou um ano, eles me chamaram de volta para o Brasil. E a minha passagem na Venezuela foi conturbada, porque eu fui roubado na Venezuela, fui assaltado, roubaram meu carro. Eu tive umas experiências desafiantes num país, você e tua esposa num outro país, você se sentia super inseguro e tal. Mas do ponto de vista empresarial, o que aconteceu? Eu fui pra lá, cheguei, a escola de lá tinha cinco alunos. Ou seja, no início. Peguei no início. E uma escola, ela tinha o seu break-even, seu ponto de equilíbrio, com cem alunos. E eu saí de lá, sete meses depois, com quatrocentos alunos. Eu estou falando desses números pelo seguinte, durante sete meses, a empresa não precisou aportar nenhum centavo lá. Então você imagina, você abre um negócio, é normal os sócios aportarem um dinheiro, até esse negócio se pagar, depois ele vai dar um retorno. Lógico. Isso é parte do processo. Eu consegui tocar o negócio lá, sem os sócios aportarem nenhum real, e ainda duas vezes que eles visitaram, eles conseguiram fazer distribuição de dividendos, levaram dinheiro pra casa, felizes. Ou seja, do ponto de vista de negócios, eu tive uma oportunidade de empreender com o dinheiro dos outros. Maravilhoso. Eu tive oportunidade de empreender com risco de terceiro. Sim. Sem risco, sem aportar dinheiro, sem nada, num outro país, sem falar língua, e ainda sendo roubado, com um monte de coisa que aconteceu. Então, na época, quando eu voltei pro Brasil, quando eles me convidaram pra voltar, eu tive uma sensação de fracasso, diferentemente das outras situações. Por quê? Porque eu tava voltando pro Brasil sem cumprir o meu objetivo, que era... Mas você tinha cumprido esse objetivo entregando os números? Tudo bem, mas o meu objetivo era maior que esse. Eu queria ter aberto três escolas, ter sido sócio. E o meu chefe se preocupou muito. Cara, você não está voltando fracassando. Você foi bem. Você está vindo pra cá porque eu preciso de você aqui. Mas, ainda assim, eu tinha esse sentimento. Mais tarde, eu fui ressignificar a Venezuela, assim como eu tô conversando contigo, porque lá foi a minha primeira experiência de construir um negócio do zero, olhando pra todos os setores da empresa. Sim, porque você não tá só no seu negocinho de venda. Você tá olhando pra empresa como dono. Exatamente. Vendo até o banheiro que tem que trocar o papo eugênico. No primeiro momento, era só vendas. Lá, eu vi o todo. E aí tem coisa no mundo dos negócios, Marta, que depois que você vê, você não desvê mais. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu reassumi a escola no Rio de Janeiro, eu não conseguia ver só a área de vendas no Rio. Você começava a ver o todo. E quando eu comecei a ver o todo, eu percebi que o modelo de negócio que nós atuávamos naquela empresa tinha algumas falhas, que, segundo a minha opinião, eram falhas que poderiam comprometer ter o futuro a médio prazo daquela empresa. Eu levei essas falhas pros meus chefes. Eram caras que eu tinha uma excelente relação. E eles tinham uma visão diferente. Lógico. Uma visão que o time que tá ganhando não se muda. Uma visão que... Não vamos reinventar a roda daquilo que está dando certo há muito tempo. E, de fato, aquela empresa estava dando certo. Eu enxergava alguma coisa além e eles não concordavam. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, o que acontece? Eu saio dessa empresa. Não, antes de sair, eu fico numa crise ética. Porque eu já não acreditava no crescimento daquela empresa. Como eu que era diretor, que tinha 20 gerentes debaixo de mim, tinha, sei lá, 100, 150 vendedoras no meu time debaixo de mim, como é que eu ia vender futuro pra essas pessoas se eu já não tava acreditando? E eu me encontrei ali num conflito ético. Lógico. Porque eu tava ganhando bem, como nunca, naquele momento. Minha tendência era ganhar mais ainda. Talvez se eu ficasse mais um ano, eu tava ganhando 10, 12 mil dólares por mês. Aquilo era muito bom. Muito acima do que eu esperava inicialmente, mas não me sentia... Você queria mais. Mas nesse momento, eu não me sentia verdadeiro. Entendi. Eu tava nesse conflito ético. Isso é importante muito nas relações à transparência. Pois é. Porque se você não tivesse seu time, você não multiplicaria a sua venda. E se você não tem essa relação transparente com o seu time, você não consegue vender, gente. Vender mentira, ninguém vende. Perdi poder, entendeu? Perdi gestão, perdi influência. E aí, assim, qual era o conflito? Pô, tô ganhando bem. E agora vou pedir demissão pra começar um negócio novo? E foi o que eu fiz. Eu pedi demissão pra começar o meu próprio negócio. Então, eu não abri o meu próprio negócio porque eu tinha a ambição de ter o meu próprio negócio. Adorava aquela empresa. Eu abri porque eu falei, olha, acho que aqui ou eu mudo a minha forma de ver ou eu saio. E eu percebi que aquela era a hora de eu me distanciar. E você também viu uma oportunidade, né? Às vezes a gente vê, a gente consegue ter uma visão do todo como você teve devido à sua experiência. Você não tava entendendo porque aquilo tinha acontecido, mas você viu uma oportunidade ali de fazer diferente. Eu confesso a você que o que me levou à decisão de saída foi o conflito ético. Mas? Mas, num segundo momento, eu enxerguei a oportunidade. Entendi. Óbvio que eu enxerguei a oportunidade. E quando eu enxerguei a oportunidade, cara, é aqui que eu vou meter a cara. Tanto é que eu não tinha a grana toda. Eu não tinha o dinheiro. Gente, empreendedor é maravilhoso. Ele nunca tem o dinheiro. A gente tava falando disso, né? Ele nunca tem. Nunca tem. Eu não tinha a grana. E o que eu vou fazer? Pudia arrumar um sócio. Até tentei arrumar um sócio. Um amigo meu é ser sócio. Ele ia vender um Voyage 86, equipadíssimo, não é? Pra ser meu sócio. E uma semana antes de começar, eu liguei pra ele. Meu irmão, agora é a hora, hein? Vende teu carro aí e começa. Te perguntar um pouquinho dessa relação? Que é importante. Quando você vai começar um negócio, quando você fez essa transição, porque a primeira foi lendo o jornal, você chegou na empresa e depois foi o seu próprio potencial que te fez crescer. De onde você resgatou essa relação? Essa relação de ligar pra um amigo. Um amigo teu da infância, da escola. Era um amigo da escola. Da escola. Isso. Dessa escola que a tua mãe pagava, que era mais cara. Então, gente, você vê assim, a gente resgata as relações e você pensou, esse cara pode querer investir. Me lembrei desse cara. E ele falou, pô, vambora. Tamo dentro. Maravilhoso. Só que aí, na semana que é a precisar da grana, aí ele ficou com medo e foi embora. Sumiu. Já apareceu. Não atendia mais meu telefone, não atendia nada. Sumiu e fiquei na mão. E aí, por isso, eu fui pro cheque especial. Cheque especial, gente, juros altíssimos, né? 12% ao mês, amigáveis. 12% ao mês. Combinado, deve dar uns 200 e poucos por cento ao ano. Era a grana que eu tinha, mais um pouquinho que eu tinha guardado. Apesar de eu ganhar bem, não ganhava por tanto tempo. Eu tava só um ano no pódio Venezuela. E pagando conta, né? E pagando conta. E tinha 23 anos de idade nesse momento. Gente, isso é maravilhoso. Você viu quantas experiências você teve até esse momento, né? É. Foram desde os 13 aos 23, eram 10 anos. 10 anos de experiência. De experiência nesse processo. E aí, o que acontece? Aí, eu fui começar essa nova escola. Luciana, com quem eu já tava casado há 3 anos. Também com 23 anos, já tinha 3 anos casado. Ela trabalhava na parte administrativa e financeira da outra escola. Então, ela trazia uma experiência administrativa e financeira, não tão longa. Ótimo, de confiança. Mas o suficiente pra tocar uma escola, que era o que a gente tava abrindo. Eu trouxe uma pessoa pra trocar operacional, contratei um diretor acadêmico, que desenvolveu a nossa metodologia. Afinal de contas, eu não falava inglês. E por que você resolveu dar curso de inglês sem falar inglês? Porque eu trabalhava num curso de inglês. Sim, e aí você viu que você... Eu conheci o mercado. Entendi. Porque o que acontece? A gente ou começa um negócio com muito capital e pouco conhecimento do negócio, ou com muito conhecimento e pouco capital. Se você começar com pouco conhecimento e pouco capital, você vai dançar. Tá ruim, é. Então, eu tinha muito conhecimento do setor e tinha conhecimento comercial do mercado. E a venda ficou em você? A venda ficou comigo. Então, pra eu dar certo, eu só precisava vender 100 cursos por mês. Eu vendia 600 cursos por mês lá. Na outra escola? Na outra escola. Então, eu sempre digo que apesar de começar um negócio com cheque especial, o que eu não recomendo tecnicamente pra ninguém... Ninguém. Era muito menos loucura do que parecia. Porque eu dominava muito o processo todo. Eu tinha quatro anos dominando, fazendo acontecer no Brasil, fora do Brasil, em português, em espanhol, com outras leis, começando do zero. Ou seja, eu, apesar de pouca idade e pouco tempo de experiência, eu já tinha sido muito provado, de forma muito intensa. Eu só precisava fazer o que eu fazia. Mas agora o risco era seu. O risco agora era meu. Era seu. Mas eu não senti pressão alguma. Porque, a real, eu sempre ganhei variável. Eu não fui CLT na outra empresa. Eu não tinha vale-transporte, vale-refeição, férias, décimo terceiro, plano de saúde. E você conseguiu o relacionamento com seus clientes, que isso é outra parte de relação. Eles se tornaram fiéis a você? Você conseguiu transferir seus clientes para o seu novo curso? Não, eu não fiz isso. Você não fez? Tudo bem, pode ter sido um conflito ético, você não fez. Você começou de novo? Eu comecei de novo. Eu não trouxe clientes da outra escola. É que hoje em dia isso muito se faz, né? E está tudo bem que é diferente, mas você não trouxe. Não teria nada de errado se eu fizesse, porque eu não tinha nenhum não-compete, mas eu tinha um acordo. Eu, quando saí da outra empresa, eu peguei um avião, naquela época o avião era coisa cara. Sim. Não é? Em 1994, 95. Peguei um avião, fui até Porto Alegre para agradecer aquele meu chefe. Agradecer. Disse para ele, ó, vou abrir uma escola. Agradeci. Ele foi muito legal comigo, me levou no aeroporto e falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, várias pessoas já saíram daqui e a maioria, todo mundo se deu mal. Você é o primeiro cara que eu acredito que vai dar certo. Que legal. Então, você manteve essa relação que é super importante. Mantive a relação. A gente já botou 80 alunos antes de inaugurar a escola e a gente fechou o primeiro ano com 1.200 alunos. Só para você dimensionar, 1.200 alunos, você está falando de uma receita, de uma receita mensal muito alta já para uma escola. Você reinvestiu o capital? Nesse primeiro momento, eu abri a segunda filial oito meses depois. Você já pensou eu vou abrir outra? Eu abri São Paulo. A gente pegou um andar inteiro na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E sempre sozinho? Sempre sozinho. Sozinho. Ou seja, nesse momento, de novo nessa escola, a gente precisou de cheque especial, abrimos. Essa escola botou mais de 1.500 alunos no primeiro ano de existência também. Essas duas escolas gerando caixa, a gente abriu 24 escolas em três anos. Ou seja, nós inauguramos uma nova escola a cada 45 dias, em média. Ou seja, em 36 meses, a gente abriu 24 escolas. Pensa que cada escola são mais ou menos 400 metros quadrados, 40 funcionários. Ou seja, eu com 26 anos de idade tinha mil funcionários, 24 escolas, e eu já estava nas principais capitais do Brasil. Isso tudo com capital próprio. E agora sem cheque especial. Maravilha. Porque a gente já estava gerando caixa. Sem gerando caixa. Gerando bastante caixa. Ou seja, em três anos a minha vida mudou absurdamente, completamente. E como que mudaram suas relações? Como é que você, daí parte de empresário, ralador, trabalhando na empresa, não existia conexões ali, né? É entregar resultado, venda seu cliente. Zero conexão. Como é que você passa desse momento para o empresário? Como é que muda? Você percebe que você precisa se relacionar, que você precisa conhecer pessoas? Levou algum tempo, Marta. Porque como eu tinha um modelo de negócio muito claro e eu, neste modelo, eu não dependia dessas relações. Você não precisava dependia de nada. Nem de dinheiro. Só com seus clientes. Você tinha relacionamento com seu cliente. Só tinha relações com meus funcionários e com seus clientes, que é super importante. E meus funcionários eu dava muito foco porque a gente formava pessoas e através dessa formação a gente ia abrindo escolas. E aí o que acontece? A gente, no ano do... Quando chega em 99, a gente repensa modelo. A gente vai para a franquia. A gente quer ganhar uma escala mais rápida porque a gente tinha muita vontade de crescer, de expandir. E a gente começa a fazer franquia. E a sua esposa sempre com você? Sempre comigo. Olha que maravilhoso. Sempre. Meus pais também empreenderam juntos desde pequeno. Ah, que legal. Muito legal. Não, quando dá certo é maravilhoso. Quando dá certo é maravilhoso, exatamente. Dá certo é sensacional. Quando dá errado é bom, não. Mas quando dá certo é muito bom. Mas a gente deu muito certo. A gente empreendeu junto. Para você ter ideia, ali em 98, eu viajava para três, quatro cidades por semana. A Luciana viajava para outras três, quatro cidades por semana. Então a gente saía segunda, ia junto para o aeroporto, se encontrava sexta-feira. Às vezes se encontrava num aeroporto e o outro cruzando. Maravilhoso. Então foram três anos muito intensos. Ela fala inglês? Sim, a Luciana. Hoje sim, na época não. Hoje na época também não. Os dois que eu falava inglês. Quem é da periferia mal estudou, que diria, ela vai aprender a falar inglês. Mas você nunca vai fazer intercâmbio em Campo Grande, em Bangu. Não, você vai fazer intercâmbio na Europa. Você não tinha tempo de fazer seu próprio curso, né? Estava dando ônibus, né? Não, foi aprender inglês depois. Luciana, enfim, é super estudiosa. Luciana fala cinco idiomas hoje, não é? Enfim, mas o ponto é o seguinte, naquele momento a gente estava nessa guerra correndo e voando. E aí com franquia a gente foi até quatrocentas escolas. Então fomos até quatrocentas escolas. Mas alguém te explicou como fazer um modelo de franquia? Sim. Não, aí você começou assim, gente boa. Eu sou um cara estudioso não do ponto de vista formal. Meus meios de aprendizado não são os meios formais. Mas eu, imagina, né? Para ter criado uma empresa do zero a uma empresa que em 2022 faturou quinhentos e um milhões de reais no ano passado. Uma margem super alta. Ou seja, a gente teve que aprender sobre tecnologia, teve que aprender sobre... Então a gente sempre pode se reinventar e aprender novos temas, né? As pessoas, as pessoas ficam para trás. Não, você tem que você tem que se atualizar sempre. Atualizar, essa é a palavra. Porque a gente começou com escola própria. Depois a gente foi para a franquia. Você tem que aprender. Depois a gente foi para a editora. Depois agora entrou a pandemia a gente foi para a Editec. Nós somos uma empresa de educação e tecnologia. Então, assim, a gente vai ter que ir se reinventando a todo momento porque o mercado vai mudando e acontecem as doideiras no mercado como Covid. Covid foi um um meteoro para o setor de educação. Total. Educação, turismo. Imagina a companhia aérea, dois anos parado, fechado. A gente teve que se reinventar. Se a gente não se reinventasse a gente quebrava porque as escolas estavam fechadas. Nosso modelo era baseado em escola e a gente teve que virar isso tudo para online e a gente saiu de... E sem ter se preparado para a tecnologia do online. Sem ter. A gente saiu de 130 mil clientes em 2019 para 753 mil clientes no ano passado. Maravilhoso. E me fala uma coisa, alguns momentos de desafio para a gente incentivar o empreendedor brasileiro. Porque a gente está contando uma história de sucesso mas de muito trabalho, resiliência, determinação, você se reinventando, você sendo obstinado com pessoas formando o time de confianças, formando lideranças. Quando é que ali Flávio, empreendedor, viu momentos de dificuldade dentro do seu negócio? E que te marcaram? Dois momentos muito agudos que eu posso dividir aqui contigo. Um foi em 1999. Eu te falei que entre 95 e 98 a gente abriu 24 escolas. E no ano 2000 a gente virou franquia. O que aconteceu em 1999? Em 1999 eu experimentava as dores do crescimento. Quais são? As dores do crescimento são enormes. Você quando sai de uma escola para 24 e você tem que ter uma estrutura de gestão e você tem que ter uma série de outras ferramentas de controle à distância porque agora você está no país inteiro. Tudo isso a gente foi descobrindo enquanto construía. Eu, se fosse hoje eu teria muito mais experiência. Mas na época eu não tinha. Eu era um garoto de 26 anos de idade. Então a gente tinha que descobrir essas ferramentas, descobrir esses modelos enquanto sofria as dores do crescimento. E tem coisa mais difícil, né? De você estar crescendo e não consegue crescer. Imagina alguém que faz um pedidão de uma coisa e você é varejista. Você faz um pedido e você não consegue entregar. Então, no meu caso, como é que era? Eu com 24 escolas estava ganhando menos no final do mês do que quando eu tinha 6. Embora faturasse bem mais e tivesse uma estrutura bem maior mas porque você passa a ter despesas que antes você não tinha. Isso era facilmente previsível se eu tivesse uma experiência de fazer um modelo antes, de olhar para isso antes. Lógico. Na época eu não tinha. Então, você vai descobrindo. Naquele momento, principalmente o empresário quando começa a dar certo, ele pode cair em duas armadilhas. A primeira é de se acomodar. O cara começou a ganhar dinheiro, imagina, o cara não ganhava nada, pegava um empréstimo com 12% ao mês e de repente começa a ganhar 4, 5, 6 milhões por mês. Você pode pirar a cabeça de qualquer pessoa. Lógico. Algumas pessoas piram, outras se acomodam porque agora o cara vai fazer 5, 6 viagens internacionais por ano, vai comprar carrão, vai morar em lugar bacana. E vai achar que isso vai continuar para a frente. E vai achar que isso continua para a frente e parar de trabalhar. Isso é muito comum. Não foi o meu caso. Eu não me acomodei. Então, tem um cara que enlouquece, tem um cara que incomoda e tem um cara que fica arrogante. Esse foi o meu caso. Eu fiquei bastante arrogante. Eu me achei o cara. Imagina, eu com 26 anos, pô, eu sou o cara. Mas você reconhecer a arrogância é muita humildade. Não, mas depois que você reconhece. Depois que você reconhece. Até reconhecer, até reconhecer você não está humilde, não. Não. Até reconhecer você está achando o cara. Pô, acabou. Eu sou o cara. Me expulsaram lá da marinha, mas eu sou o cara. Pô, nem eu sabe que eles perderam, né? Não, eu sou o cara aqui, entendeu? E quando o cara fica arrogante, um dos principais sintomas que o empresário arrogante quando começa a ter o seu primeiro sucessinho ali, sucessinho. Mas para mim era sucessão. Mal sabia eu que era um sucessinho. Mas o cara transforma aquilo ali na última Coca-Cola do deserto. E aí, a primeira coisa que é um sintoma, você começa a achar que o que tu fez para chegar até ali é meio detestável. Você começa a desprezar o que você precisou fazer para chegar até onde você chegou. Como assim? Nunca ouvi isso. Você fica de saco cheio de trabalhar. Ah, entendi. Você fica de saco cheio de fazer aquilo que você antes fazia. Você se dá o direito de falar eu não faço mais isso. Isso aqui eu não vou fazer mais. Não, isso aqui não. Isso não é para mim. Não, isso aqui não é mais para mim. Porque agora eu sou o cara. Você entendeu? Então, quando o cara entra nessa, é perigosíssimo. Ele perde pessoas, ele perde a equipe. Para de motivar as pessoas. Ele para de ter paciência de motivar as pessoas. Ele pode, inclusive, tomar alguma decisão brusca, mal tomada e foi o que eu fiz. Ele se isola. O que eu fiz, Marta? Eu falei, esse modelo de vendas que eu fiz, eu não quero mais isso. Não, eu tenho que ficar motivando esses caras o tempo inteiro. Não, isso eu não quero mais fazer. Eu vou criar processos, tecnologia e eu não vou ficar mais envolvido igual eu estou. E aí, o que eu fiz? Eu troquei o processo, mudei o processo. Não era nem ruimzinho o que eu fiz, não, era até legal. A gente até faz hoje o que eu tentei fazer e deu errado naquela época. Porque eu fiz do jeito errado. Ninguém tem que... Ó, a coisa mais errada que o empresário faz é tomar decisão de saco cheio. Ele vai fazer bobagem. Não vai conseguir implantar. Não vai conquistar as pessoas. Uma coisa é você convencer do processo. Outra coisa é você entubar o processo. Entubar o processo. E foi o que eu fiz. Tá? E aí, eu era tão confiante, eu sempre fui um cara muito confiante, que eu fiz essa troca, previ 30% de aumento de receita e fiz investimentos baseados na minha previsão. Ou seja, eu me alavanquei como se estivesse fazendo um derivativo dentro da minha própria empresa. Com dinheiro próprio. Com dinheiro próprio. Conclusão, o que acontece? Eu não só não cresci os 30%, como caí 30% a minha receita e estava agora alavancado em investimentos que eu tinha assumido, que envolviam investimentos imobiliários, uma nova sede lá no Rio de Janeiro. Bom, conclusão, num período aí de seis meses, eu comecei a ter um desencontro de fluxo de caixa na ordem de 600 mil dólares por mês. Isso previa 7 milhões e 200 mil dólares de desencontro de caixa por ano. Para mim, era muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro naquele momento. Então, eu me vi num determinado dia. Eu lembro que Luciana estava grávida do nosso primeiro filho. Era 1999. Ela estava sentada na cama. Eu cheguei tarde esse dia, onze e pouca da noite. Ela estava sentada na cama com um monte de papel em cima da cama. e ela sempre foi muito calma, muito tranquila. Mas, nesse dia, eu vi que ela estava preocupada às onze e pouca da noite. Estranho, porque ela também dorme cedo. Ela olhou para mim e falou, olha, não temos dinheiro para pagar a folha amanhã. Então, esse foi o momento que muitos empresários passam. Não temos dinheiro para pagar a folha amanhã. Sei lá, tinha, não sei, mil pessoas para pagar no outro dia e não tinha dinheiro para pagar a folha no outro dia. Eu falei, é mesmo? Aquela noite, a gente virou, Marta, aquela noite, a gente montou um modelo para fazer um turnaround daquela situação. A gente virou aquela noite trabalhando em cima de uma previsão de fluxo de caixa. A gente não sei vocês, mas estou apaixonada pela parceria desse casal. Luciano é maravilhoso, é muito mais interessante que eu. Mas, o que acontece? A gente virou a noite para fazer essa previsão e, no outro dia, aconteceu um negócio engraçado, eu vou contar aqui para você, é muito engraçado. Eu não sou um cara místico, eu não sou, não me conto, eu não sou nada místico, mas nesse dia, na madrugada, eu fui descer para pegar uma água na cozinha, que era no andar de baixo, e aí tinha um gafanhoto na descida da escada. E gafanhoto é um símbolo na cultura judaica, é um símbolo de destruição de lavoura, é um símbolo de algo contra a prosperidade. Eu não sou místico, mas não sou mesmo. Mas eu olhei assim e falei, cara, pô, estou de madrugada com a minha mulher grávida de oito meses, preocupada porque não tenho dinheiro para pagar, e o que esse bicho está fazendo aqui na minha casa? Eu morava perto da praia, não era suposto ele estar ali. Eu falei, eu vou matar esse bicho, e chamei, Luciana, vou matar esse bicho e tal. Peguei um saquinho, botei ele dentro, eu falei, eu vou matar esse bicho porque a gente, essa situação, eu associei a situação. Lógico. Beleza. Aí quando eu fui pegar o saquinho para matar o bichinho, eu pensei assim, brincadeira, vou matar o bichinho aqui. O que o bichinho tem a ver com a minha incompetência? Com a minha arrogância. O que tem a ver com a minha arrogância? E para você ter ideia, no nosso plano, inclui, eu reuni os funcionários e falei, cometi um erro, errei. Transparência. Eu falo muito isso. Ó, errei. Sinceridade e transparência. Algumas pessoas serão dispensadas. Algumas pessoas serão dispensadas porque tinha um plano para fazer o turnaround. Não vou te pagar. Paguei. Pagou? Depois conto. Depois conto. Já na sequência eu te falo. Paguei. Pagamos no outro dia. E aí o que acontece? A gente, errei e a gente vai tomar agora. Quem achar que não deve confiar mais em mim, tudo bem, pode ir embora, está tudo certo. Mas quem achar que confia aqui na minha liderança, a gente vai tocar o barco para frente. Ninguém saiu. Todo mundo confiou e foi tudo certo. Mas voltando lá para a história do bichinho, eu falei assim, eu falei, Lu, não tem nada a ver isso aqui. Aí sabe o que ela falou? Agora você vai matar. Você disse que ia, agora vai. Eu morrendo de pena, matei o bichinho, tirei e joguei fora. Igual a gente mata uma barata, igual a gente mata um mosquito. Tudo bem. E aí, por que eu estou contando da história do bichinho? Nós fizemos um plano de ação. O plano de ação é o seguinte, primeiro, envolver pagamento dos funcionários no outro dia. A gente nunca atrasou um dia pagamento de funcionários em 28 anos, nunca. Para nós, pagamento de funcionários é sagrado. Sagrado, em alta, em baixa, em qualquer circunstância. O que nós fizemos? Chamamos três bancos, fizemos uma concorrência para abrir várias contas e a gente já sabia que os bancos tinham que bater meta para abrir conta. Fizemos ali uma espécie de, entre aspas, de concorrência entre os bancos e nós elegemos ali um dos bancos que passariam a trabalhar com a gente naquele dia e que, portanto, nós teríamos um crédito em cada uma das 40 contas que a gente estava abrindo e com esse crédito, de novo, no cheque especial, eu paguei os meus funcionários. Ou seja, o cheque especial para mim não era medo, não me botava medo, entendeu? Eu só não queria atrasar os funcionários. Pagamos os funcionários. Pagamos os funcionários e falamos para eles, é isso que está acontecendo, pagamos vocês assim. No turnaround que a gente tinha, eu tinha que aumentar as vendas, aí sabe o que eu tinha que fazer para aumentar as vendas? Eu tinha que pegar aquela galera que eu tinha desprezado, trocando o formato e falar, errei, vamos voltar ao que era antes. Era melhor. Vamos voltar ao que era antes, era muito melhor. Eu errei, eu estou aqui desembarcando no campo de batalha com vocês, a gente vai virar o jogo. Acredita na minha liderança, se não acreditar, sai. Não, acredito. Vamos embora. Eu tinha que aumentar 30% de renda. Mas então veio uma humildade para você aí, né? Não, foi 10 vezes mais humildade. Eu tinha que calçar as sandálias da humildade para aprender e deixar de ser arrogante. Porque, sabe aquele prédio que eu tinha comprado e levei todo mundo aqui, vai ser a nossa matriz? Estou devolvendo, não tenho dinheiro para pagar. Eu fui lá e o cara que me vendeu, está aqui, está aqui de volta. E aí o que acontece? Eu tinha que dispensar um grupo ali de umas 8 ou 10 pessoas que a gente tinha recém-contratado. Estava no período de experiência ainda. Gente cara, uma estrutura nova que a gente ia fazer. Na hora de dispensar, eu pensei, cara, pô, cara, eu faço bobagem, eu fico arrogante, eu erro e agora eu vou mandar os caras embora? Aí liguei para o Lu. Pô, Lu, acho que isso aqui essa parte aqui a gente não devia fazer. Pô, não é culpa dos caras. Aí sabe o que ela falou? Está parecendo gafanhoto isso aí. Aí eu pensei, cara, deixa eu pisar nesse gafanhoto. Gente, obrigado, foi um dono coração gigante, dispensei pessoas. Tive que fazer uma reestruturação. É isso, é o que é. É o que tem que ser feito. Muitas vezes o empresário tem que fazer, tem que botar uma pedra de gel no coração e fazer a reestruturação. E nós fizemos. Bom, viramos jogo, viramos completamente, a empresa, a gente começou a vender mais, performar mais, reduzirmos despesa. Num prazo de dois anos a gente equacionou esse processo. E em quanto tempo você vendeu a empresa? Ah, isso foi... 15 anos antes de eu vender a empresa. 15 anos antes? É, isso é 15 anos antes. E aí seguiu? Eu vendei a empresa em 2013. Isso aconteceu em 99, 14 anos antes. E aí, pulando para o processo de venda da sua empresa, como é que foi esse momento para você? Essa transformação? Porque até então foi o que você falou. Você se relacionava com o seu time, com os seus vendedores, com os seus clientes. muito confortável. Aí você cresce, você começa a ser assediado pelos bancos, pelos investidores. E como é que muda essa sua relação? E como é que você começa a ter esse relacionamento e aprender a se relacionar com essas pessoas? Como eu te comentei aqui, eu fui aprendendo ao longo do caminho. O campo de batalha foi a minha escola. Então, foi ali que eu aprendi tudo. em 2008, a gente estava tendo algo ao redor de 40 milhões de resultado por ano de resultado e a gente recebeu uma proposta. Não, acho que menos um pouco. Era uns 28, na realidade. Uns 28 milhões. Eu estou pensando no múltiplo aqui da proposta que eu recebi. A gente recebeu uma proposta de vender o negócio por 200 milhões de reais. Você sabia que você tinha esse valor? Não tinha a menor ideia. Até a primeira proposta chegar, ninguém tem a menor ideia, né? Não tenho a menor ideia. Na realidade, eu não sabia nem... Eu não pensava em equity. Eu não pensava... Eu pensava o seguinte, eu tenho um negócio que me dá 28 milhões de lucro por ano, eu sou dono desse negócio aqui e estou crescendo, está tudo bem. Esse era o meu mundo. Quando um cara bota a proposta para mim, foi um concorrente que colocou a proposta, ele me visitou e me colocou a proposta, escreveu assim um número, isso aqui que eu quero pagar para você, ó, pá. Eu olhei um número, fiz cara de paisagem, não é? Como se fosse comum, eu recebia aquela proposta todos os dias. era um concorrente. E a relação era boa com ele? Eu tinha acabado de conhecê-lo. Foi bom dia, quero te comprar. Bom dia, quero te comprar. Eu sabia da existência dele, ele sabia da minha existência, mas nunca o conheci, ele foi super gentil, foi embora, eu falei, ó, eu converso com teu filho, então, era o Carlos Wizard que me fez essa proposta, converso com seu filho, então, e a gente conversa. Aí marquei com o Charles, a gente conversou, almoçamos, ele ratificou a proposta e eu falei, olha, eu quero 30 dias para eu pensar e eu te dou a resposta. 30 dias. E aí, combinado, dia tal a gente almoça, está combinado, dia tal a gente almoça, já deixou marcado. E aí, por que eu pedi 30 dias? Eu falei, deixa eu tentar entender o jogo que esse cara está jogando. Eu não sei. Ele está jogando um jogo que eu não conheço. Não sei o que jogo é esse, eu sei o seguinte, eu vendo, despesa, gestão, contrata, lucro, esse é o meu jogo. Agora, de onde ele tem esse dinheiro? Como é que ele tem esse dinheiro? De onde ele tirou esse dinheiro? E aí, eu fui pesquisar, eu fui estudar. O que é isso? Aí, meu método é esse, eu tenho interesse nesse assunto, aí eu vou ler sobre o assunto, vou conversar com pessoas que eu conheço sobre esse assunto. Buscar conhecimento sobre o assunto. Vou buscar sobre aquilo, até eu entender que jogo ele está jogando, porque se ele está jogando esse jogo... De novo, você viu uma outra liga, né? Eu vi uma outra liga. Você viu uma outra liga. eu estou atrás aqui. desse cara? Exato, esse cara está na frente, meu. Que papo é esse? Eu não... Deixa eu entender que jogo é esse, né? Aí, eu entendi que ele tinha um banco chamado UBS, que estava do lado dele, que inclusive tinha comprado Pactual na época, não é? Estava do lado dele, que estava fazendo o funding, e ele estava num jogo de M&A, e eu comecei a entender que ele estava consolidando, eu falei, cara, o que é isso? Ele está em outra liga, cara. E aí, eu comecei a pensar, vendo ou não vendo? 200 milhões de reais à vista, é um dinheirão, na época eram 100 mil dólares. hoje é um dinheirão também. 100 mil dólares... 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Ou seja, hoje teriam 500 milhões de reais. É um dinheirão. Dinheirão. E eu tinha, em 2008, 35 anos. 35 anos de idade. 100 milhões de dólares, 35 anos de idade. E aí, eu falei, vendo ou não vendo? Bom, passaram-se um mês, marcamos o almoço, eu falei, cara, obrigado. A gente também vai entrar, vai começar a consolidar o mercado. Adoro. A gente não vai... Eu dei não para ele. Eu dei não para ele, ele ficou assim, pô, tudo bem, cara, ficamos muito amigos. Eu e o Charles, até hoje, somos muito amigos. Olha que legal. E aí, o que acontece, Marta? Aí, eu falei, pô, agora eu dei não para 200 milhões de reais. Tem que valer mais. 100 milhões de dólares, né? 500 milhões. Cara, fiquei forte pra caramba. Cara, me senti poderoso. Pô, dei não para 100 milhões de dólares. Então, agora eu tenho que valer mais. É óbvio. Agora, eu, sei lá, parece que eu tive mais gás, mais criatividade, mais... Bom, e a gente voou, não é? Eu lembro que em 2010, a gente recebeu uma outra proposta de 700 milhões. 100 milhões de reais. Mas você não parou de trabalhar, você não parou de empreender, continuou? Porque você falou, agora eu vou dar esse gás. Agora eu dei gás três vezes maior. Maravilhoso. Só que agora eu estava com ele no equity. E aí, a gente foi muito assediado por fundos, todos os fundos ali, grandes fundos nacionais, internacionais, e engatei com um dos fundos. Um grande fundo, não vou falar o nome aqui, mas é um grande fundo. Sim. internacional. Ficamos quatro meses conversando com esse fundo. A proposta era deles adquirirem 30% numa valuation de 700 milhões, na época. No dólar da época, devia ser um bilhão, talvez hoje um bilhão, um bilhão e duzentos, alguma coisa do tipo, em valor de hoje. E no final do quarto mês, na reta final para assinar, eu falei, não, não quero, também não vou fechar. Agradeci, paramos, chamei meu time, vamos mais forte, vamos mais forte. Começou minha relação com o BTG aí. Minha relação com o BTG começou em 2010. Recebi a visita do Guilherme Memeng, fui visitar um cliente dele em Curitiba, me visitou, eu contei minha história, a gente começou a conversar e eu comecei a aprender mais sobre essa área. E depois de dois nãos nesse valor, você falou, eu estou gigante. Eu estou gigante, eu estou gigante. E aí é todo mundo, eram duas, três propostas por mês que a gente começou a receber. Só que a partir desse momento, eu estava assessorado pelo BTG, uma relação bacana que eu tenho ali com a galera do AIB. E até que em 2012, eu recebi mais duas propostas de aquisição de 100%, uma de novo do meu concorrente e uma outra de um grupo de comunicação que estava listado na Bolsa. E a gente fez a venda lá por R$ 939 milhões, na época, uma venda de 100%. A gente concretizou a venda ali, o BTG que assessorou a gente, que trabalhou no processo, e a gente fez a venda ali em 2013, dia 8 de fevereiro, um dia depois do meu aniversário, 2013. Maravilhoso. Muito legal essa história, essa história é incrível. E agora? Agora nesse outro momento da sua vida? Rico, tendo que se relacionar, tendo que conhecer pessoas, se conectar com todo esse dinheiro, como é que foi esse momento? Como é que foi você viver esse segundo momento? Entender quem era interesseiro, como é que foram as pessoas abordar você? Como é que foram as suas novas conexões nessa fase da sua vida? No dia seguinte que eu vendi o negócio, eu fui morar na Europa. Então, na realidade, eu já estava morando fora do Brasil desde 2009. 2009, fui morar nos Estados Unidos. Então, saí dali, eu fui morar na Europa. Passei um tempo, morei na Inglaterra, morei na Espanha, morei em Portugal. Depois voltei para os Estados Unidos. E três anos depois, eu recompro aquela empresa que eu vendi. Nós fizemos a recompra. Você comprou, conta o ganho, né? Você comprou por menos valor. Comprei por menos valor. Era outro Brasil até, né? O Brasil se desvalorizou. A companhia perdeu o valor também, porque três meses depois que eu vendi, o proprietário da empresa que comprou faleceu. E aí a sucessão foi um pouco conturbada e os sucessores, os herdeiros não quiseram mais o negócio, venderam, botaram o negócio à venda. Aí o negócio foi vendido um ano depois. Ou seja, teve essa fatalidade, digamos assim, que prejudicou muito a performance da nossa empresa que foi vendida. Só que somado a isso, juntou o período do impeachment, juntou aquela recessão de 2015. Todo aquele processo. Então, a combinação de perda de performance com... Você viu uma oportunidade de novo ou falou que eu vou comprar de novo? Com perda de valor. Eles me procuraram, me ofereceram, eu comprei por 380 milhões de reais também assessorado aqui pelo banco e a gente recompra esse negócio e reassume em 2016. Então, em 2016, eu reassumo a companhia. Quando vem 2017 ou 18, 17 ou 18, não me recordo agora, eu reassumo em 2016, 17 ou 18, eu faço duas operações de equity, vendo uma parcela minoritária para o Carlos Wizard. que queria tanto desde sempre. e agora é nosso sócio, até hoje é nosso sócio, Charles, meu amigo até hoje. Que daí tem uma visão estratégica a complementar, né? Opa, os dois maiores do setor se juntaram. Maravilhoso isso. E fizemos também uma outra venda minoritária para o fundo Kineia, que é do Banco Itaú. Mas olha como isso é legal, como você manteve esse bom relacionamento, essa transparência quando ele te procurou a primeira vez e ele entendeu o seu crescimento, ele se torna seu sócio hoje. Se tornamos sócios, exatamente. E aí temos aí um fundo e eles, e a gente estava ali, o negócio voltou a crescer para caramba, voltou a crescer muito e em 2019 estava tudo pronto para a gente fazer IPO. Já estávamos, inclusive o BTG era líder do processo, tínhamos um sindicato aí de cinco bancos, o BTG figurava como líder e a gente estava tudo pronto para fazer em 2020 IPO. Estávamos fazendo uma grande aquisição em fevereiro de 2020, uma aquisição grande. Lembra fevereiro de 2020, gente, o que aconteceu, hein? Março de 2020. Foi março, mas fevereiro eu estava fazendo aquisição. Em fevereiro eu apertei a mão. Começaríamos a diligência. Previsão de closing era em maio e previsão de IPO era em junho. Você parou tudo. Em maio veio o Covid. Acabou com tudo. Nós estávamos ali com um excelente momento com previsão de valor de 5 bilhões, ou seja, a gente cresceu muito e o mercado estava muito favorável, mas aí veio o Covid. O Covid falou, ah, ah, agora não. E quando vem o Covid, Marta, aí é o segundo momento agudo. De dificuldade. Lógico. Por quê? Você tem um negócio puramente presencial. Sim. 420 escolas. Os alunos têm a prestação de serviço na escola. A venda acontece na escola. E aí vem o Covid e fecha tudo. Quando fecha, eu lembro, fechou numa quinta, era sábado, eu estava em Orlando na minha casa, na piscina, olhando para o céu e pensando. E concluí o seguinte, na minha análise, esse mercado não vai abrir em menos de um ano. Eu acho que a pandemia vem e não fica fechado por menos de um ano. Muita gente falava, não, em 15 dias vai abrir. 15 dias. Não, em 15 dias abre. Uma gripinha. Uma gripinha. Não, não, 15 dias abre, 30 dias abre. E eu no segundo dia falei, cara, isso não vai ficar fechado por menos de um ano. Por que eu pensei isso? Cara, a China está quatro meses fechada, Itália já está três meses fechada, morrendo de gente pra caramba. Nova Iorque já está um mês fechada e morrendo gente, cara. Nova Iorque fechou. Um mês. O Brasil vai abrir em 15 dias? Não, minha operação era uma sala com 12 metros quadrados, com 12 alunos dentro, olhando um para a cara do outro, cuspindo na cara do outro, falando inglês, olhando para a boca do outro. Como é que vai ser esse negócio? No mínimo um ano se tudo der certo. Só tinha um problema. O LTV do nosso negócio, LTV é lifetime value, que é o tempo que um cliente fica num negócio. O nosso tempo de permanência médio de um cliente de um curso de inglês adulto era 11 meses. O curso era de 18, mas tem um cara que começa no intermediário, o outro começa no avançado, o outro que desiste, enfim. Na média, o LTV médio é 11 meses. O que acontece num negócio em que o LTV médio é 11 meses e ele fica obrigatoriamente um ano fechado? Um ano depois não tem mais cliente. Por mais que eu crie uma plataforma online para atender aqueles clientes, 11 meses depois eles já não estão mais lá. Lógico. Minha conclusão foi o seguinte, o negócio está morto. Acabou. Esse negócio, que tinha 5 bilhões de valuation, que ia entrar no IPO, acabou. Acabou. Esse negócio acabou. 25 anos, vendemos, foi um sucesso, recompramos, foi um sucesso, trazemos investidor, recupramos capital investido, agora vamos fazer... Acabou. Por que acabou? Acabou porque eu enxerguei que em um ano o LTV acabaria. Como é que os franqueados na ponta pagariam o aluguel? Fazendo essa previsão e trazendo ela para valor presente, para mim o negócio não é que vai acabar daqui a um ano, ele acabou agora. Sim, lógico. Trazendo para valor presente, ele acabou agora. Sim. Mas qual foi a importância dessa conclusão para mim, Marta? A conclusão foi o seguinte, se ele acabou, eu preciso criar um novo agora. Se nessa jornada de 12 meses enquanto acaba... Eu tiver um novo, eu vou estar preparado enquanto ele acabar. Em outras palavras, é o seguinte, eu estou voando com um avião. Eu tenho que trocar a asa com ele voando. Opa, asa esquerda. Tira. Se não ele vai bater ali. Estou vendo o morro ali na frente. Eu vou bater. Vou bater. E o grande inimigo dessa decisão que muitos empresários fizeram e muitos quebraram ou outros que sofreram muito e tiveram que tomar muito empréstimo para sobreviverem é a negação. Existem decisões que são tão difíceis de você aceitar que a pessoa não quer ver. É verdade. Seria muito... Olha, tudo que eu não queria era depois de 25 anos de comprar, de vender, de comprar. Tem que mudar o modelo de negócio. Tem que mudar. Óbvio. Pô logo na hora. É fazer pior agora. Mas era o que era. Eu tinha que enxergar aquela realidade e falar é agora que eu tenho que dar o meu show aqui. Se não, eu vou morrer na praia. Então, o que eu fiz? Eu trouxe a minha previsão para valor presente. chegando à conclusão que acabou. Então, se acabou, eu preciso virar agora. Na segunda-feira, eu apresentei um plano de turnaround dessa situação. Quando eu apresento para a minha rede, 30%... Ah, não. Daqui a 15 dias, volta. Os outros 30% consideraram, mas sabe aqueles caras que estão... Deixa eu ver primeiro o que vai acontecer. Deixa eu pagar para ver. E os outros concordam. Vamos nessa. O outro terço concorda. vamos nessa. O que aconteceu com o terço que achou que era gripezinha, que achou que no outro dia... Fechou. Fechou. Definitivamente. O que aconteceu com o outro terço que pagou para ver? Pagou caro, mas se salvou. Porque viu e virou. E o que aconteceu com o outro terço que... Sobreviveram. Mais que isso. Ganharam mais do que nunca durante a pandemia. Porque o meu plano de expansão, o meu plano de virada naquele momento foi apresentar uma virada para o processo online. Aí eu tenho que reconhecer, Marta, que papai do céu foi generoso comigo. Duas coisas intangíveis sobre as quais não tenho nenhum mérito. Primeira, eu tinha lançado o WiseUp Online em outubro de 2019. Ou seja, eu já tinha o produto para fazer o turnaround. Sim. Você precisou melhorar o produto. Não. E já estava pronto. Sem melhorar nada. Ele estava lindo, maravilhoso. Você tinha feito esse investimento. Eu investi um ano de 2018 e 2019 inteiro. Eu fiz um produtaço. De tecnologia. De tecnologia. E lancei em outubro de 2019. Quando chegou em março, eu já tinha o produto e ele já era sucesso. Então eu já tinha o produto. Você tinha que fazer a migração dos seus alunos para lá. Não. Os meus alunos, eu mantive eles pelo Zoom. Mas eu tive que fazer a migração de toda a operação para lá. Tá bom. Eu transformei 10 mil funcionários em vendedores daquele produto. Todo mundo agora, as atividades das franquias passaram a ser vender o produto online. Enquanto esperava abrir, agora nós somos uma empresa online. Todo mundo começou a vender online. Vender, 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 vender. E o que eu fiz? Eu dei metade da receita bruta para os franqueados. Metade da receita bruta. Sem fazer muita conta, né? Você foi indo. Não. Eu até fiz a conta para que eles pudessem ganhar dinheiro, sobreviver e ganhar dinheiro. E eu precisaria ganhar no que eu vendia. Entendi. A rede existente tinha que se auto-sustentar. A criação de novos canais de vendas que eu criei teria que fazer a minha roda gerar. Maravilhosa. E aí o que acontece? A gente saiu de 130 mil clientes em 2019 para 400 mil clientes em 2020. Ou seja, a pandemia para nós, Marta, aquela empresa que existia em 2019, que a gente ia fazer IPO, ela teve 95% de redução de receita àquela empresa. Porque ela não podia mais vender. Lógico. Só que, por outro lado, a empresa nova que a gente trouxe, ela bombou de vender. Ou seja, a gente atravessou a pandemia gerando caixa. Gerando caixa, não pegamos, não alavancamos um centavo para poder estar de pé. A gente já tinha um bom caixa e a gente aumentou o nosso caixa durante a pandemia. E aí, a partir daí, a gente começou a repensar o que nós somos. Hoje nós somos um hub de editex. Então, além de WiseUp Online que nós temos, nós compramos a Conquer, compramos o Militar, compramos a Prova Total, compramos a Medicoff, compramos o Ventes. Então, criamos hoje um hub de editex que aumentamos o nosso escopo de idiomas para empregabilidade. Ou seja, conteúdos voltados para empregabilidade, para negócios, melhoria de negócios. A gente está fazendo várias aquisições. Temos hoje 80 empresas no nosso pipeline de M&A. Temos duas em fase final. Devemos anunciar a sétima agora, talvez, nos próximos 30, 60 dias. Incrível. Ou seja, a gente virou uma coisa bem maior. Uma aula de empreendedorismo. Uma aula. A gente virou um negócio bem maior. Mas assim, o sufoco foi enorme. Foi muito grande. É, mas é importante ver como você sempre vê oportunidade e o copo meio cheio. Isso é muito legal. Muito legal. Flávio, a gente podia ficar aqui horas conversando. Mas a gente já está assim, um bom tempão. Já passamos, né? Eu quero fazer três perguntas finais aqui para você. Que é o seguinte, aqui a gente está falando de conexão, a gente está falando de pessoas. Você me falou de muitas pessoas e muitas relações que você teve. O seu dom de convencimento, seu dom de influenciar pessoas. Então, eu queria o seguinte, networking de milhões. Qual que é um assunto interessante para falar com você? Alguém vai conversar. Qual é o assunto que você gosta? Se for de negócios, o assunto legal de falar é resultado. Track record. Assunto é o que tem realizado. Se for uma edtech voltada para a empregabilidade e falando do seu resultado, é conversa garantida. Maravilhoso. que é o que nós estamos olhando. Nunca almoce sozinho, que é uma coisa que eu sempre falo. Quem é a pessoa que você gostaria de se conectar, de almoçar, que você já teve ou que você ainda não teve oportunidade de encontrar? Eu gostaria de almoçar com um empreendedor que criou um negócio de tecnologia e educação que está crescendo e que gostaria de estar em um outro nível e que considera que eu posso contribuir com ele. Esse cara gostaria de almoçar. Ele tem nome? Não. Qualquer um que está nos assistindo aqui agora. Maravilhoso. Eu já peguei, pesquei pelo que você me contou, mas para a gente voltar nesse ponto, qual foi um erro que você acha que você cometeu? A gente comete muitos erros, né? Acho que um erro clássico de empreendedor é querer implantar, porque às vezes o empreendedor está tão confiante e isso é bom, ele querer implantar coisas sem testar. Então, já cometi erros de lançar produtos sem testar, por mais que eu soubesse, por mais que eu, às vezes a gente acredita muito no nosso feeling, não que feeling seja uma coisa negativa, mas a gente tem que fazer teste, teste é maior que feeling. Então, testa, lança um MVP, lança uma versão simples, Isso vai reduzir seus erros, né? Você vai reduzir seus erros, tá? Eu já acertei bastante também pelo feeling, mas tem erro que você não precisa errar, não é? Então, isso aqui não é um cassino, empreender não é um cassino, entendeu? Empreender, você testa, validou, vai para o próximo passo. Então, já cometi esse erro de acreditar só no feeling. Maravilhoso, Flávio. Muito obrigada pela sua participação, fiquei muito feliz e tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado pelo teu convite, a entrevista foi ótima, vai ser um grande sucesso o seu projeto, conta comigo e muito sucesso para você. Obrigada. E você que está nos acompanhando pode comentar o que achou do episódio e quem quer ver nos próximos programas. Deixe aqui seu like, curta e compartilhe. E para conferir mais dicas valiosas sobre networking, me siga no Instagram. Obrigada e até a próxima. e até a próxima.